A Casa da Mulher está oferecendo quatro novas oficinas para mulheres. São aulas para aprender artesanato de fuchico, crochê, produção de ovos de páscoa e bombons e aproveitamento de alimentos. As aulas começam esta semana e as inscrições podem ser feitas por telefone no número 3339-1233. As oficinas são gratuitas e abertas a toda a comunidade. As atividades da Casa da Mulher fazem parte da programação da 21ª Semana Municipal da Mulher, organizada pela Prefeitura de Londrina. São várias atividades que vão ser realizadas durante este mês, que é dedicado às mulheres. A programação completa está disponível na internet, no site da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto